Os nossos beijos não são mais como antes Os nossos abraços não são mais aconchegantes Desde que eu me apaixonei por um outro alguém Que eu nem me lembro o nome E na imaginação, eu penso em nós dois se beijando na multidão E rolando aquela conexão Que quando eu te beijo, desperta um desejo E me faz querer te amar demais Será que a ilusão é só sim ou não? Por não eu já tenho, então vou buscar a solução E o que é que tá acontecendo Se eu beijei a outra pensando em você? Será que eu tô apaixonado? Deve ser amor, eu não consigo entender O que é que tá acontecendo? Se eu beijei a outra pensando em você? Será que eu tô apaixonado? Deve ser amor, eu não consigo Eu não consigo entender E eu não consigo entender E na imaginação, eu penso em nós dois se beijando na multidão E rolando aquela conexão Que quando eu te beijo, desperta um desejo E me faz querer te amar demais Será que será que a ilusão é só sim ou não? O não eu já tenho, então vou buscar a solução O que é que tá acontecendo? Se eu beijei a outra pensando em você Será que eu tô apaixonado? Deve ser amor, eu não consigo E o que é que tá acontecendo? Se eu beijei a outra pensando em você? Será que eu tô apaixonado? Deve ser amor, eu não consigo Eu não consigo entender E o que é que tá acontecendo? Se eu beijei a outra pensando em você? Será que eu tô apaixonado? Deve ser amor, eu não consigo entender E o que é que tá acontecendo? Se eu beijei a outra pensando em você? Será que eu tô apaixonado? Deve ser amor, eu não consigo Eu não consigo entender Irmãos, escreve Os nossos beijos não são mais como antes Os nossos abraços não são mais aconchegantes Desde que eu me apaixonei Por um outro alguém Que eu nem me lembro o nome E na imaginação Eu penso em nós dois Se beijando na multidão E rolando aquela conexão Que quando eu te beijo Desperta um desejo E me faz querer te amar demais Será que a ilusão É só sim ou não? Ou não eu já tenho Então vou buscar a solução E o que é que tá acontecendo? Se eu beijei a outra pensando em você? Será que eu tô apaixonado? Deve ser amor, eu não consigo entender O que é que tá acontecendo?